O que foi a vida de um ano? 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 Não me lembro quando comecei a jogar no Amora, eu tinha 9 anos. Foi muito importante, lá tive a oportunidade de fazer amigos, crescer saudável. Foram 15 anos cheios de boas memórias. Tal como nos outros clubes de futebol amador, todos os treinos, faltava sempre alguma coisa. Os coletes, ou as bolas. Já para não falar na água quente do balneário que por vezes não tínhamos. É por isso que eu dou a cara pela nova campanha da Associação de Futebol de Lisboa que alerta para os problemas que estes clubes enfrentam. Eu dei a cara, agora desafio o Joaquim Souza Martins, Isaac Alfaiate, José Sá, guarda-redes da nossa seleção, André André do meu Futebol Clube do Porto e o António Raminos. Youtube. Tchau. 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 Obrigado.